Bem, companheiros e companheiras, antes de falar com vocês a razão principal desse encontro com a imprensa, eu queria pedir para o companheiro Alckmin mostrar um pouco para vocês o estado da nossa transição, que me parece que termina na terça-feira e quando terminar a gente vai então poder, estão ouvindo? Então o Alckmin vai primeiro mostrar para vocês o estado da transição, como é que está a transição e possivelmente ela termine na terça-feira, quando ela terminar na terça-feira nós vamos então convocar uma coletiva para falar um pouco daquilo que nós achamos. Então, companheiro Alckmin, com a palavra, depois eu falarei. Olha, presidente, a transição, procurando ser muito fiel à campanha, ela foi plural, com diversidade regional, diversidade de gênero, setorial, bastante democrática, transparente e com um forte viés técnico, no sentido de números, dados, levantamentos para o trabalho. Nós tivemos 32 grupos técnicos e quero aqui agradecer a Luiz Mercadante, o Floriano, agradecer a Glaze Hoffman, que nos ajudaram muito, mais o Conselho de Participação Social e o Conselho de Participação Social e o Conselho Político, formado pelos parlamentares. Então, uma grande participação. Foi a transição mais participativa e plural. Depois, nós tivemos 940 participantes, a maioria absoluta de voluntários. 180 requerimentos de informação para o governo federal. A menor execução orçamentária, desde 2006, foi a mais participativa e a mais econômica. De 50 cargos, apenas 22 foram nomeados. O calendário, na segunda-feira, ela praticamente encerra. Nós teremos os relatórios finais e, na terça, o agradecimento. Então, ela praticamente encerra no dia 13. O relatório final terá um diagnóstico de cada área, alertas para os primeiros meses do governo, quais são os alertas para os primeiros meses, as emergências orçamentárias, quais são as emergências orçamentárias, sugestões de revogações em cada área, propostas de estrutura também, proposta para cada área e ações prioritárias. Então, em resumo, é isso, presidente. E agradecer e dizer que foi uma grande participação, extremamente participativa e com um enorme entusiasmo aí de todas e de todos. Eu penso que foi... Cadê meu papel, Crispiniano? Eu penso que foi a transição mais democrática já feita na história das transições. O que me impressionou bastante é a quantidade de voluntários e voluntárias e me impressionou bastante que nós nem utilizamos o dinheiro disponibilizado para a transição. Não devolveu o dinheiro. Se deixar, nós pagamos a dívida do PT com ela. Bem, eu tomei a decisão de apresentar alguns ministros e, possivelmente, a semana que vem, depois da diplomação, eu apresente mais um pouco de ministros e depois apresentarei mais um pouco de ministros. Bom, primeiro, vocês devem estar pensando, ou alguém está com uma pergunta preparada, presidente Lula, não tem mulheres. Presidente Lula, não tem negros. Ou seja, vai chegar uma hora que vocês vão ver mais mulheres aqui do que homens e vai chegar uma hora que vocês vão ver a participação de muitos companheiros afrodescendentes aqui nessa... nessa... em pé, como estão hoje os companheiros. Eu tomei a decisão porque é preciso que algumas pessoas comecem a trabalhar para montar o governo e para criar condições da nossa estrutura, depois do dia 1º, que comece a funcionar. Eu tomei a decisão de escolher o companheiro Fernando Haddad como ministro da Fazenda. Ele tem a incumbência de ter uns dias para montar a sua equipe e já começar a apresentar resultado antes da gente tomar posse. Eu tomei a atitude de anunciar o companheiro Rui Costa, companheiro governador da Bahia, companheiro chefe da Casa Civil do governo Wagner, companheiro deputado federal, companheiro sindicalista do Foro Petroquímico, que certamente vai prestar um extraordinário serviço na Casa Civil. Ele será o meu ministro-chefe da Casa Civil. Tomei a atitude de apresentar o companheiro José Múcio, grande companheiro, meu ministro, e o José Múcio vai ser o ministro da Defesa. E logo depois que terminar o Jogo do Brasil, eu vou ter uma reunião com ele, com os comandantes que ele já conversou, para que a gente possa começar a discutir o futuro do nosso país. Também um grande companheiro, com uma história política consagrada, como deputado, como presidente da Imperatú, como militante de esquerda, como juiz federal, que é o nosso companheiro Flávio Dino, ex-governador do Maranhão, eleito senador da República, que vai ser o nosso querido companheiro da Justiça. Eu tenho certeza que o Flávio Dino vai ajudar a consertar muitas coisas nesse país. E, por último, que não está aqui, porque está na Croácia, o embaixador Mauro Vieira, que será o meu ministro das Relações Exteriores. Eu tenho uma grande relação com o Mauro Vieira, tive uma extraordinária relação com o presidente, e resolvi escolhê-lo para que ele fosse o meu ministro das Relações Exteriores. Bem, hoje, a indicação são desses grupos de companheiros, estou indicando o Acom para a vice, estou me indicando o presidente da República. Eu queria dizer algumas coisas para vocês. primeiro, com relação à transição. É muito importante que vocês tenham claro que, quando a transição terminar, nós vamos tentar, com a maior seriedade e com a maior sobriedade, apresentar para a sociedade brasileira o que é que nós encontramos como resultado do atual governo. Vamos mostrar sem precisar fazer um show de pirotecnia. Nós não queremos isso. O que nós queremos é que a sociedade brasileira saiba corretamente como é que está a saúde, como é que está a educação, como é que está o SUS, como é que está a ciência e tecnologia, como está a situação dos aposentados, como está a situação dos trabalhadores. Ou seja, para que a sociedade saiba, porque se nós não apresentarmos agora, seis meses depois, estará nas nossas costas o desmando feito pelo atual governo. Nós temos consciência de que o Alckmin até, não sei se ele já falou, mas é um governo com um corpo muito grande e a cabeça muito pequena. ou seja, é um governo que não preparou a administração desse país, um governo que preferiu, sabe, fazer fanfarrice, falar, falar e falar e não conseguiu resolver os problemas que é preciso um governo resolver. Nós agradecemos profundamente aos senadores que votaram a PEC, que não é uma PEC do governo Lula, do futuro governo, é uma PEC do governo Bolsonaro, porque essa PEC é para resolver o problema do orçamento, que ele não colocou dinheiro para resolver os problemas que nós temos que resolver, sobretudo a manutenção dos 600 reais de um programa que volta a ser chamado Minha Casa Minha Vida, e mais 150, Bolsa Família, e mais os 150 reais para crianças até 6 anos de idade. nós recebemos informação hoje que também o Minha Casa Minha Vida está numa situação muito delicada e possivelmente não tenha recursos sequer para que a gente possa atender as pessoas da faixa 1, que são as pessoas a ter dois salários mínimos. é preciso que a gente dê uma analisada, que a gente vê na transição, se a gente consegue as informações com o Conselho Curador da FGTS, para que a gente possa fazer com que essas pessoas mais pobres, que tiveram casas subsidiadas, voltem a ter a chance de ter uma casa feita pelo Estado brasileiro. E quando tiver tudo pronto, nós vamos convocar uma coletiva e o Alckmin e eu vamos apresentar para vocês mais as pessoas que trabalharam, a Luís, o Miriam, o Belchior, e todo mundo que trabalhou na transição, nós vamos mostrar para vocês, área por área, para que vocês saibam como está o Brasil no dia, sabe, no dia 20 ou dia 21 de dezembro de 2022. E eu espero que a gente consiga recuperar aquilo que é o sonho da sociedade brasileira. Eu sei que houve uma pesquisa que disse que 95% do povo está achando que o governo vai dar certo. E eu, sinceramente, quero dizer para vocês, eu se fosse perguntado, seria 100% de que o governo vai dar certo, porque nós não temos o direito de frustrar a expectativa de uma grande parcela da sociedade brasileira, que estava precisando de ar novo, de ar puro, para que a gente possa respirar mais democracia, mais salário, mais emprego, mais educação, mais saúde e mais liberdade de expressão e mais liberdade de comunicação. esse é o retrato desse novo país que vai nascer a partir do dia 1º de janeiro de 2023. Podem ter certeza que nós não temos o direito de não fazermos a coisa correta e de não tratarmos com muito carinho as pessoas mais necessitadas desse país. A esses companheiros que foram anunciados hoje, eu espero que eles passem a trabalhar como jamais trabalharam, porque a tarefa que lhes foi incumbida será sempre mais difícil do que as tarefas que eles já cumpriram. Portanto, o companheiro Haddad sabe da responsabilidade dele, o companheiro Flávio Dino sabe da responsabilidade dele, o companheiro Rui sabe da responsabilidade dele, o companheiro Zé Múcio sabe da responsabilidade e o Mauro Vieira sabe da responsabilidade, até porque o Brasil precisa voltar a ter uma política externa, protagonista, uma política externa, como diz sempre o Celso Amorim, ativa e altiva. Portanto, companheiros e companheiras, eu espero, não apenas para o povo brasileiro, mas eu espero também para a imprensa brasileira, novos dias. Tenho certeza que vocês serão tratados se eu já tivesse tomado posse e tinha 30 copos d'água aqui. Como eu não tomei posse ainda, nem a garrafinha. O meu adversário achava que era a cachafa que eu tomava. Mesmo no tempo que eu gostava, eu não bebia na garrafa, eu bebia num copinho. Eu espero, vocês vão perceber que até a nossa gloriosa imprensa vai viver novos dias. Vocês vão ser tratados com mais respeito, com mais decência. Ninguém vai negar a informação para vocês. A lei de acesso à informação vai voltar a funcionar 100%. O portal da transparência vai voltar a funcionar 100%. Portanto, vocês não terão no nosso governo a indústria da mentira, a indústria da desinformação ou a indústria do fake news. Vocês terão no nosso governo a indústria da boa informação. Porque é com essa boa informação que a gente pretende recuperar o Estado de Direito desse país a democracia e a melhoria da qualidade de vida do povo brasileiro. Eu já ouvi boato que a PEC vai ter problema na Câmara dos Deputados. Eu não acredito. Eu quero dizer para vocês que eu farei quantas conversas for necessária para que a PEC possa ser aprovada na Câmara dos Deputados da mesma forma que foi aprovada de forma extraordinária por 64 votos no Senado. Eu espero que as pessoas compreendam que essa PEC não é para o governo Lula. Essa PEC é para fazer um reparo no orçamento do presidente Bolsonaro e essa PEC é para que a gente possa garantir o mínimo necessário às pessoas mais necessitadas desse país, o mínimo necessário para a saúde, o mínimo necessário para cada minha vida, o mínimo necessário para a farmácia popular e o mínimo necessário para a gente começar a cuidar do povo brasileiro. Eu sei que quando esses ministros tomaram posse, todos eles vão se apresentar a mim chorando com o orçamento deles. Todos eles vão se apresentar. Eu preciso de mais dinheiro, eu preciso de mais dinheiro e eu vou dizer para eles, se vocês querem mais dinheiro, fabriquem, arrecade mais. A economia tem que crescer. Faça a economia crescer que vai ter mais dinheiro, mais emprego, mais salário para todo mundo. Dito isso, eu encerro essa pequena fala com vocês e não sei se vai ter pergunta, Cristiano. Se tiver pergunta, por favor, faça uma pergunta bastante inteligente para a resposta ser inteligente. A gente vai fazer duas, três perguntas porque daqui a pouco tem o jogo do Brasil. Vou começar aqui. Bom dia. Bom dia a todos, 11 horas e 8 minutos, estamos agora acompanhando então a participação da imprensa, dos nossos colegas jornalistas e os seus questionamentos após o Brasil conhecer então os cinco primeiros ministros nomeados por Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos então ouvir um pouquinho mais do que está sendo dito neste momento e na sequência repercutir aqui com vocês a escalação desse governo 2023. Que é na segunda-feira. Conta um pouco para a gente a urgência desse momento porque essa antecipação o trabalho está grande o que lhe motivou a antecipar esse anúncio. Olha, se não tivesse outra razão a principal será vocês terem mais jeito para vocês fazerem perguntas para entrevistar. A partir de agora vocês podem conversar com a Haddad sobre o mercado sobre a preocupação do mercado e eu espero que a Haddad fale do mercado mas fale do problema social que o povo brasileiro precisa. você pode falar com o Flávio Dino como é que ele vai consertar o Ministério da Justiça como é que ele vai consertar o funcionamento daquela polícia rodoviária federal sabe que durante o processo eleitoral virou uma polícia cabeleitoral de um candidato. Eu quero que vocês conversem com o Zé Musto como é que ele vai lidar no Ministério da Defesa com os nossos militares. Eu quero que vocês perguntem o companheiro Rui Costa sabe como é que ele vai dar conta de exercer uma função extraordinária que no meu governo Rui foi exercido pela Dilma com uma grandeza excepcional e aí vocês terão muita gente para perguntar as coisas quando vocês não quiseram perguntar para eles pergunte para mim pergunte para o Alco pergunte para a Greta e o Hoffman que a gente fala essa é uma da razão como eu tenho que indicar mais Ministério e somente domingo possivelmente no domingo eu tenho uma conversa para determinar a quantidade de Ministério que nós vamos ter e a quantidade de Secretaria que nós vamos criar então a partir do momento que eu definir aí eu vou definir os Ministérios agora esses já estão definidos esses não tem mudança não tem Secretaria nova mas os outros tem porque eu ainda vou definir sabe quais dos Ministérios que a gente vai criar quais da Secretaria que a gente vai criar e isso nós vamos fazer até no domingo à noite e na segunda-feira depois da diplomação eu vou tratar de terminar a montagem do nosso governo e nos preparar para no dia primeiro começar a governar esse país Bom dia presidente aqui Wesley Gal só um minuto 11 horas e 11 minutos é breaking news aqui na CNN Brasil seguimos ao vivo e ouvindo as respostas do novo presidente a imprensa presente diversidade de gênero e racial na primeira leva e eu pergunto se nos próximos pronunciamentos nas próximas anunciações de ministros teremos também mulheres indígenas e negros em pastas estratégicas com grandes orçamentos como saúde educação ou se ficarão apenas confinados a pasta da igualdade racial das mulheres dos direitos humanos e uma pergunta destinada já ao ministro Flávio Dino e o senhor pode responder também se vai ser justiça e segurança pública ou vai haver um desmembramento dessas duas pastas Você não fez uma pergunta você fez uma historiografia do que vai acontecer nesse país Olha, primeiro eu não entendo que você pensa que esse cara é branco se você for perguntado pelo IBGE no mínimo ele ia dizer que era pardo Deixa eu te falar uma coisa quando você monta um governo você monta um governo obviamente que olhando sabe o conjunto da sociedade brasileira você fica olhando a mega diversidade da sociedade brasileira e você vai escolhendo as pessoas que são aptas para determinadas funções esses companheiros que estão aqui são companheiros aptos eu diria são pessoas da mais extraordinária qualificação e qualidade para exercer a função que lhe foi delegada vai ter outros ministérios e vocês vão ver que nós vamos colocar sabe muita gente para participar vai ter mulher vai ter homem vai ter negros vai ter índios ou seja nós vamos tentar montar um governo que seja a cara da sociedade brasileira na sua total plenitude não se preocupe com isso que nós vamos montar a segunda coisa é que nós temos o interesse de criar um ministério de segurança pública mas a gente também não pode fazer a coisa de forma atabalhoada o companheiro Flávio Dino tem a missão primeiro de consertar o funcionamento do ministério da justiça de consertar o funcionamento da polícia federal porque nós queremos que a carreira de Estado seja uma carreira de Estado nós não queremos que policiais fiquem dando shows nas investigações antes de investigar nós queremos que as pessoas tratem com seriedade as investigações nós sabemos quanta gente se meteu na política de forma desnecessária nós vamos primeiro arrumar a casa e depois nós vamos começar a trabalhar a necessidade de criar o Ministério da Segurança Pública porque é preciso que a gente faça com muita seriedade nós vamos inclusive recuperar o Pronaf que foi um programa lançado no meu governo pelo ministro Tarso Gerro e que não funcionou sabe com a presidenta Dilma não sei qual a razão mas nós vamos tentar recuperar o Pronaf porque foi uma das coisas mais importantes que nós fizemos para tratar de segurança pública e eu queria dizer para vocês que tem uma coisa na questão da segurança pública que o governo federal tem que se meter porque nós precisamos cuidar de quase 17 mil quilômetros de fronteira seca nós temos que cuidar de 8 mil quilômetros de fronteira marítima nós temos que cuidar de muita coisa nesse país é preciso ter uma polícia altamente competente bem formada e eu diria até bem remunerada então isso vai estar na pauta para que a gente possa construir e eu acho que vai ser o tempo que a gente tiver preparado para fazer isso a questão da segurança será uma das coisas que nós vamos tratar com muito cuidado porque nós não podemos errar a gente não pode fazer da segurança pública uma pirotecnia a gente está cansado de ver dezenas de pessoas serem vítimas de ações policiais sem nenhuma explicação e eu estou convencido que a questão da segurança pública nos Estados não é uma questão a pena da polícia é uma questão da ausência do Estado nas comunidades se o Estado estivesse presente com educação com cultura com saúde com lazer com esporte possivelmente a gente tivesse menos violência do que a gente tem hoje então é uma coisa que nós vamos discutir muito com os governadores nós vamos recuperar a relação entre federativa entre o governo federal governos estaduais e governos municipais porque não é possível esse país dar certo se as prefeituras não estiverem bem as prefeituras é onde as pessoas precisam de educação de saúde de transporte é onde as pessoas moram é onde as pessoas reclamam e o governo federal precisa estar muito entrosado com o governo dos Estados e com as prefeituras por isso as nossas políticas públicas seja da segurança ou qualquer outra política pública vai ter uma relação muito forte com os governadores e com os prefeitos senão não dá certo Oi presidente Vitória Azevedo repórter da Folha queria fazer duas perguntas ao senhor o senhor citou a tramitação da PEC na Câmara fala mais perto do microfone assim o senhor escuta? é porque aqui não tem uma caixa de retorno mais alto assim? se eu fosse artista me recusaria a dar o show sem caixa de retorno então vou falar um pouco mais alto assim o senhor escuta o senhor citou a tramitação da PEC na Câmara eu queria saber qual que é a avaliação do senhor se o julgamento das emendas de relator no STF podem interferir na tramitação da PEC na Câmara o senhor esteve falou com o presidente da Câmara Arthur Lira queria saber se os senhores conversaram sobre isso como fica a relação do senhor com ele em meio a esse cenário e a segunda coisa o senhor falou que vai se reunir com o ministro Múcio depois para falar sobre os comandantes da força a gente pode esperar um anúncio sobre quem serão ainda hoje deixa eu dizer uma coisa esse processo das emendas do orçamento secreto está na Suprema Corte antes das eleições antes de eu ser presidente da república e se está na Suprema Corte em algum momento eles vão pautar e eu sinceramente não tenho ainda nenhuma interferência e nenhum poder de interferência na Suprema Corte para decidir quando e como eles vão votar é uma decisão da Suprema Corte de tomar a decisão de votar e para mim não tem nenhum problema porque todo mundo sabe o que eu penso de emenda parlamentar eu fui deputado constituinte e eu sempre achei que a emenda de deputado é uma coisa importante o que não precisa ser secreta a emenda do deputado ela pode ser uma emenda muito importante se ela estiver aclopada ao orçamento do governo e as obras preferenciais do governo e quem decide liberar a emenda na verdade é o poder executivo todo mundo sabe que eu penso isso o presidente Lira sabe que eu penso isso e quero dizer para vocês que se tiver qualquer problema nós vamos conversar eu já conversei duas vezes com o presidente Lira já conversei duas vezes com o presidente Rodrigo Pacheco e se for preciso eu conversar dez vezes eu conversarei dez vezes para que a gente possa fazer aquilo que for melhor para o povo brasileiro no começo do nosso governo eu estou muito tranquilo a segunda coisa é com relação ao Zé Múcio veja eu fui presidente 38 anos eu tive uma relação com as forças armadas que foi do meu ponto de vista extraordinária eles nunca me criaram nenhum problema possivelmente eu tenha sido o presidente que mais recuperou as condições econômicas e as necessidades estratégicas das forças armadas eu tenho certeza que nunca o exército nunca a marinha nunca a aeronáutica recebeu tanto a ajuda de um governo como o ICB vocês se lembram quando eu cheguei na presidência o avião presidencial estava aposentado e os que estavam funcionando eram chamados de sucatinha vocês se lembram que o Marco Maciel era vice-presidente e estava viajando no sucatão e caiu um dos motores do sucatão em pleno ar o presidente Fernando Henrique Cardoso começou a viajar em voo de carreira e vocês não sabem o incômodo do que é um presidente da república entrar no avião de carreira eu tomei a decisão de comprar avião vocês sabem o quanto eu fui achincalhado o aero Lula da uma série de coisas e hoje o Brasil tem aviões as forças armadas quando a Rio Sul fechou todos os aviões das forças armadas que eram financiados pelo BNDES nós passamos para a aeronáutica a gente não tinha avião para mandar o ministro fazer uma viagem tinha um que saia fumaça todo dia várias vezes ele levantava voo e tinha que descer porque o fumaceiro tomava conta do avião o exército não tinha nem uma patrola mais não tinha nada nós recuperamos o batalhão de engenharia do exército e transformamos ele sabe quase que em uma forte empreiteira para fazer obras em lugares inóspitos em lugares que a indústria privada não quer e também para tentar nivelar o preço e na marinha a mesma coisa e nós vamos continuar fazendo mais porque as forças armadas tem um papel importante as forças armadas tem um papel constitucional ela tem que cuidar da soberania nacional ela tem que defender o povo brasileiro de possíveis e eventuais inimigos externos e é para isso as forças armadas não foi feita para fazer política ela não foi feita para ter candidato quem quiser ter candidato se aposenta e seja candidato mas as pessoas nativas das forças armadas tem uma missão nobre que é cuidar da segurança de 215 milhões de brasileiros de cuidar das nossas fronteiras e cuidar eu diria da nossa soberania eu tenho certeza que não poderia haver ninguém mais preparado para cuidar da defesa do que o companheiro Zé Múcio eu já tive o embaixador Veiga eu já tive o vice companheiro Zé Alencar eu já tive o Valdir Spires já tivemos o Wagner já tivemos o Celso Amorim já tivemos o Nelson Jobim e agora nós temos o Zé Múcio eu tenho certeza que ele dará conta do recado e eu tenho certeza que as forças armadas virão cumprir aquilo que é a missão principal deles cuidar da segurança desse país é isso olha os comandantes ele vai conversar com os comandantes vai escolher os comandantes e vai levar para mim aprovar se eu aceito ou não a indicação dos comandantes vocês sabem que eu costumo trabalhar por relação de confiança eu quando confio numa pessoa e se eu chamei para ser ministra porque eu confio eles vão ter liberdade de fazer as coisas até para vir contrário eu tenho certeza que o Zé Múcio escolherá aqueles que devem ser os melhores comandantes para a marinha para a aeronáutica e para o exército não adianta gritar que eu não consigo entender pessoal Renata última pergunta qual é o horário do julho como é que eu posso falar para vocês se o homem ainda não escolheu eu não posso falar o critério vai ser o critério será os melhores presidente aqui aqui bom dia tudo bem presidente tenho duas perguntas uma para o senhor e uma para o ministro Flávio Dino para o senhor primeiro o senhor anunciou o ministro Fernando Haddad que tem um perfil político aí para comandar o ministério da fazenda eu queria saber qual é o perfil do ministro do planejamento vai ser um perfil mais técnico para poder acalmar os ânimos do mercado essa é a minha pergunta para o senhor e para o ministro Flávio Dino eu queria saber quando que a diretoria geral da polícia federal vai ser anunciada obrigada olha o perfil do ministério do planejamento será o perfil de um cara que esteja apto para cuidar do ministério do planejamento do orçamento e que seja um ministro bastante afinado com o ministério da fazenda é preciso que trabalhe junto é preciso que pensem juntos para que não haja muita divergência entre os dois ministérios eu já poderia ter indicado hoje mas é que se eu indicar hoje vocês não terão notícia na terça-feira na quarta-feira essas pessoas que eu estou indicando hoje são novidade hoje mas amanhã já serão notícia velha e vocês precisam de notícia nova todo dia porque senão vocês ficam dizendo ah porque tal fonte me falou tal coisa porque tal fonte e às vezes vocês adivinham às vezes vocês acertam porque na verdade acho que vocês tiveram fonte porque ninguém consegue segurar a língua do político a verdade é essa eu quando vejo no jornal sabe a notícia e eu fico sabendo que é verdade e sou obrigado a dizer que não é verdade é porque alguém falou para vocês porque tem um bando de linguarudas na política sabe você conta um segredo para o cara se você não quiser que ele fale não diga que é segredo não diga porque se dizer que é segredo é a ceia para que ele conte para alguém então mas nós vamos tratar com muito carinho isso a semana que vem eu pretendo indicar talvez mais do que hoje mais o dobro disso porque nós vamos começar a montar eu tenho só que definir a quantidade de ministérios eu tenho que definir a secretaria que nós vamos criar novas e aí eu vou montar e vou anunciar o governo na sua plenitude para que todo mundo esteja preparado para no dia primeiro a gente começar a governar esse país é isso Flavidino cumprimentar e agradecer o presidente Lula vice-presidente Alckmin nossos colegas de governo a presidenta Glaze e agradecer claro a confiança do presidente Lula e registrar sublinhar que uma das determinações uma das orientações que ele fixou é de total ênfase a área de segurança pública e portanto quero consignar aos policiais suas famílias todos os profissionais de segurança pública que o presidente Lula determinou que na transição e também no exercício do governo nós estejamos muito muito próximo dos policiais não há nenhuma razão para não haver amplo diálogo com todos os profissionais da segurança pública e isso vai ocorrer por determinação do presidente Lula em relação a direção geral da polícia federal posso? é o senhor que manda em relação a direção geral eu tenho senso de hierarquia não é não? em relação a direção geral da polícia federal eu levei ao presidente Lula quando ele me honrou com convite exatamente nessa direção de trabalho de proximidade o nome do delegado Andrei Andrei Rodrigues que alguns poderão questionar quais os critérios como houve em relação aos comandantes das forças e nós levamos em conta sobretudo a necessidade de restauração da plena autoridade e da legalidade nas polícias também a experiência profissional comprovada inclusive na Amazônia brasileira uma vez que o delegado Andrei exerceu as suas funções na Amazônia brasileira que é uma área estratégica para esse governo e portanto para a segurança pública e o delegado Andrei participou do principal nesse momento que é o diálogo com os estados e municípios na medida em que ele foi secretário extraordinário de grandes eventos e portanto participou da preparação da Copa e da Olimpíada eu conversei longamente com o delegado Andrei levei ao presidente Lula e claro que ele inclusive reiterou a autorização para que eu fizesse o anúncio assim como também haverá esses anúncios em relação aos outros cargos buscando essa compreensão da experiência profissional da capacidade de liderar os contingentes de fazer com que a hierarquia disciplina voltem como valores fundantes de uma política de uma polícia da legalidade e do Estado Democrático de Direito e essa foi a razão pela qual o presidente Lula autorizou que eu seguisse prosseguisse com essa indicação do delegado Andrei Oi pessoal são 11h30 já vamos ter que encerrar para conseguir ver o jogo muito obrigado